Fala, fala gurizada! Beleza rapaziada? Rapaziada, é o seguinte, tá começando mais um vídeozão nesse canal, né gurizada? E no vídeo de hoje a gente vamos tá indo ver um carro aqui no Rebaixadrite Brasil, vida de jovem, né? É, pra quem não sabe rapaziada, a gente vendeu recentemente a nossa F250, né? E a gente também comprou esse Fiat Uno aí no vídeo passado, né rapaziada? E é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vamos tá indo lá no seu Edilson, né? Que ele prometeu pra gente um carro, né gurizada? Então a gente vamos lá ver que carro é esse, né? Vamos lá olhar, eu sei que é um carro antigo, né rapaziada? E a gente vai lá ver que carro é esse, né? Ele falou que bateu o carro, foi o primeiro carro dele, ele bateu aí, tomou o desgosto do carro, né? E aí a gente vamos lá ver esse carro, né galera? Galera, mas antes de começar o vídeo aí, deixa aquele likezinho, se inscreva no canal se não for inscrito E bora lá, né galera? Vamos pro vídeo, né? Vamos botar aqui na primeira pessoa, vou passar o cinto aqui Prontinho, passei, prontinho Rapaziada, é o seguinte É... Seu Edilson ficou de... Ele falou pra mim, se eu dasse um desconto pra ele na caminhonete, ele me deu um carro, né? Então... Ele me deu esse carro, tá lá, jogado lá mesmo Aí... Eu vou pegar esse carro e vou arrumar, né? Vou fazer uns projetinhos top nele, mas eu também não sei que carro é não, gurizada Lá a gente vai ficar sabendo junto, beleza? Então bora que bora, hein? Vamos acelerar o nosso Uno aqui Porque eu não tô indo buscar Porque eu não sei que carro que é Entendeu? Eu também não sei como é que tá o estado do carro Não sei como é que tá... Tudo do carro, né? Eu vou chegar lá agora E vou... E vou ver, né? Que carro que é Vamos entrar aqui Oxi, a F-250 não tá mais aqui Será que seu Edilson vendeu a F-250? Vou saber agora Eu subi por aonde? Subi por aqui Mas seu Edilson só tem uma escada Bora lá, né? Vou começar com seu Edilson um pouquinho ali E aí, seu Edilson? Beleza, seu Edilson? Opa Como é que tá? Rapaz, eu vim cá Eu vim cá ver o carro que você me falou É... Tá onde o carro, seu Edilson? Ah, tá ali escondido, né? Deixa eu ver se eu acho ele Ah, já vi lá ele lá, já Entendeu? Porque, rapaz, agora Ali vai ser difícil, seu Edilson Pra pé Pra tirar o carro dali Porque quanto tempo, seu Edilson Tem esse carro ali? Já tem muito tempo, seu Edilson Rapaz Mas eu vou... Vou dar uma olhadinha ali lá, seu Edilson E... E depois eu vejo com você aí Beleza, seu Edilson? Bom, rapaziada Conversei com ele aqui, né? Ele... Mandou olhar o carro, né? Como ele prometeu com o carro Ele ia me dar Entendeu? Tem muito tempo que ele colocou Esse carro aqui em cima, não Como vocês podem ver Tem marca de pneu aqui, ó Marca antigas Tá vendo? Bem... Eu... Agora deu muito trabalho Ele coloca esse carro aqui dentro Como vocês podem ver lá dentro Vou dar uma abrida aqui nele Pra eu já volto com vocês Bom, rapaziada Abriu o golzinho aqui, né? Aparentemente o motor dele tá intacto Entendeu? Eu também, seu Edilson veio aqui na estante Eu conversei com ele E... E ele falou que o carro tá rodando, né? Só tá batido Mas o carro tava rodando Tudo certinho, entendeu? Como vocês podem ver por dentro Os bancos tá tudo novo, né, galera? Ele falou que ele... Me doou esse carro mesmo Porque ele não quer mais arrumar o carro Entendeu? E ele... Ele quer ver mais o carro aqui Também na oficina Quer desocupar aqui a oficina E aí, rapaziada É o seguinte Eu falei com ele, né? Que... É... Amanhã eu vou pegar esse carro aqui, né? No próximo... É... Semana... Amanhã não Porque amanhã eu tenho compromisso, né? Amanhã eu tenho que viajar É... Viajar não Tenho que levar o Fiat 1 na oficina Pra ver as coisas Mas semana que vem Eu venho pegar esse carro aqui, né? Porque... Eu não vou deixar esse carro aqui não Entendeu? É... Mas igual eu falei Tá guardadinho aqui Ninguém vai mexer nele, né? Aí... Semana que vem Eu venho cá pegar ele, né? Quer dizer, semana que vem não Acho que eu venho cá pegar amanhã mesmo Porque... É... Vou deixar esse carro aqui não Porque... Igual eu tô vendo aqui, né? Mas eu vou trazer o mecânico aqui antes E vou vir pegar o carro, né? Praticamente vai ser no próximo episódio Que eu venho cá pegar esse carro Então bora que bora, hein? Vou lá conversar mais um pouco com o seu Edilson Pois é, Edilson Aí é o seguinte Pois é, Edilson É o seguinte Aí fica assim Então amanhã Se Deus quiser Eu vou pegar esse carro aí Beleza? Aí fica assim Então aí amanhã Eu vou pegar o carro Valeu aí Tamo junto Rapaziada É o seguinte É igual vocês vêm falando com ele aí, né? Ele não é um cara Que ele gosta muito de falar Ele só Bota com o dedo Só balança a cabeça Que sim e que não Entendeu? Mas é isso mesmo, né? Como eu já entendo ele É... Vamos fechar aqui a... As portas, né? Ele já me deu até a chave do carro já Documento, as coisas assim Deu tudo o carro Inclusive tem platadinho Vem cruzado Agora vamos pra casa, né? Rapaziada Vamos pra casa, né? Porque Vamos ver algumas coisas lá pra amanhã A gente vem cá pegar esse carro Agora que bora Bom, rapaziada Chegamos agora em casa, né? Chegamos em casa aí Rapaziada É o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? E se Deus quiser Semana que vem aí Amanhã, né? A gente vai A gente vai lá buscar o carro, né? Que a gente ganhou aí Seu Edilson, né? Cruzada E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E valeu É nóis E fui, galera Tchau, tchau Fui! Fui! Fui!